Bom pessoal vamos a caminho de Troia mais um Troia-Sagres este ano, tal como já vem acontecendo em anos anteriores, vamos fazer o Troia-Sagres numa data antecipada, porque consideramos que no próprio dia é muita gente, é muita confusão na estrada e até mesmo por motivos da nossa segurança optamos por fazer o Troia-Sagres com algum tempo de antecedência. Esperemos que tudo corra bem, vai aqui ainda um grupo bastante dejeitoso, vamos mostrando as imagens ao longo do percurso, bora, vem-nos daí! Os artistas, só o artista, o segredo está aqui, aonde? Aquela gotinha vai ser o que me manda! Está tudo de acordo com ti! O que é que esta malta está aqui toda à espera? Está tudo à espera do mesmo, não é? Sim, sim, está tudo para o mesmo! Paragem aqui no arranque, para a foto habitual! Estás com frio, Troia-Sagres? Estou! Olha lá! Estou a arrepiar! Oi malta! Inicio então desta voltinha, a primeira paragem vai ser na Sonega, mais ou menos no km 80. Para já, bora lá! Esperamos que tudo corra bem durante esta viagem! Estão frio! Estão frio! Fio, fio! Olhem para este ciclista aqui! Espetacular! São muitas voltas a Portugal! A pé! Estamos a chegar à comporta, como podem ver! O ritmo bem calmo! Estão a 9 graus de temperatura! Primeiro os 25 km! Estão a 7 graus! Mais coisa, menos coisa! Para já, estamos a levar um ritmo bastante tranquilo! E... A ver se chegamos lá todos! A sacros! A C a chiavera é uma vez mais fina! A C a... A C a... A C a... A C a que a gente se encontra muito bem projeto! Tent Indonesia! U Dimitra! Bem pessoal! Se tira 2 anos! Bem pessoal, depois desta chuva, como vocês estão a ver ali, apanhámos uma carga, já estamos na Senega, agora vamos abastecer, temos aí quase 80km e vamos seguir. Este ano, mais um ano espetacular, com a bela da chuvinha, aprende que eu não duro sempre, banana partida ao meio, não vamos a bananinha toda. Estas já foram? Vocês estão cá com uma peitaça? Depois deste primeiro abastecimento, vamos lá agora seguir, o próximo abastecimento vai ser no Regilo. E a carrinha aí depois, vai começar a chover outra vez. Está bom, olhem lá como é que está o céu. Espetacular! Come on! Come on, vamos lá! Come on! 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 Vou fazer-te uma estrela, Cláudio. Está tendo a reforma. Decadente. Está tendo a ir decadente. Querem vir ao sudoeste. Querem vir ao sudoeste. Querem vir ao sudoeste. Querem vir ao sudoeste. Estou aqui a fazer a subidinha de 8.6 para o Regil. Isto está tudo queimado. Vejam bem. Um cenário um bocadinho triste. Mas pronto. Como é que é, António? Estás cansado ou o quê? Não é por isso. Vou começar a aquecer agora. Mais um abastecimento. Já estamos no Regil, 150 km. Faltam só 50 até chegar a Sagres e ainda temos aí a subida da Carrapateira. Depois de mais um abastecimento no Regil, vamos lá. Agora descida até Algezur. Mais um abastecimento no Regil. Se inscreva no canal. Música Aqui está a famosa Cacapateira, agora é uma subidinha complicada porque já temos 175 km nas pernas. Música 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 Bom pessoal, estamos a mais ou menos 4 km de saibos, já estamos aqui na Nacional, agora vamos lá filmar a chegada. Música 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 Chegámos então a Sagres, mais um Troia Sagres, ano de 2023 e fizemos este percurso umas semanas antes, porque tal como eu disse no início do vídeo, isto é um pouco confuso no próprio dia, por isso fizemos este fim de semana. Música 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 Obrigado Zé, nada, obrigado eu por terem vindo, bem malta, então ficamos por aqui, fazemos aqui as despedidas, já sabem, façam like, partilhem aí o canal, grande abraço e até ao próximo vídeo. Bora André, bora aqui tirar uma foto. Transcrição e Legendas Pedro Negri